E aí, ó, tá tudo bem, meu amigo? Aquilo lá, tá vendo lá o dispositivo alienígena? Bem aqui, ó, no cantinho. Bem aqui. Não é um dispositivo alienígena, é a sombra, cara. Olha que interessante. Ó, vou botar a mão. Vou botar a mão e vai desaparecer, ó. Olha só. Ah, ficou na mão. É onde entra a luz. Luz da onde? Entra uma luz aqui, tá? Aí a luz vem, ela bate e fica nesse negocinho. Fica parecendo um negócio alienígena que ele falou. É só isso. Tá vendo lá? É a luz. Falou.